Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse segundo dia de nossa novena Nossa Senhora de Lourdes, conhecida como o título Belíssimo de Maria, pelas curas milagrosas Nossa Senhora que apareceu em Lourdes, na França, no dia 11, 11 de fevereiro. Nós vamos começando essa novena, hoje segundo dia, e nós vamos até o dia 11, na festa de Nossa Senhora de Lourdes, quando em 1858 ela apareceu, lá nessa cidade chamada Lourdes, no interior da França. Esse título de Maria é um título rogado principalmente para as pessoas que sofrem de males no corpo e na alma e precisam da cura. Vamos pedir, nessa santa novena, por todos aqueles que estão necessitando de cura, que estão em tratamento, aquelas pessoas que estão precisando de um milagre na sua vida. Confiemos-nos a Maria, Nossa Mãe, e a sua poderosa intercessão. E eu convido você a apresentar agora, diante dela e do Senhor, as suas intenções. Faça sua prece. Faça sua prece. E é com muita fé que nós vamos invocar juntos a Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Rezemos a Jesus, Filho de Maria, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter vos ofendido e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte e me dareis a graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém. E neste segundo dia de nossa novena, Nossa Senhora de Lourdes, rezemos a Nossa Mãe Santíssima. Ó Virgem de Lourdes, escolhida por Deus para ser Mãe de Jesus, tesoureira das divinas graças, refúgio e advogada dos pecadores, prostrado humildemente a vossos pés, suplico-vos que sejais minha guia e saúde neste vale de lágrimas, porque nada posso nem devo fazer sem vós. Alcançai-me de vosso divino Filho o perdão de meus pecados, a perseverança no bem e a salvação de minha alma para ser eternamente feliz e com sorte em vossa doce companhia nas mansões da glória. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com Maria. Debaixo de vosso amparo, acolhei-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas sim livrai-nos de todos os perigos. Oremos. Ó Deus eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver santa e cristamente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó sempre Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria sobre o título de Lourdes. Desça sobre você e a sua família e as pessoas por quem você rezou e reza. alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Curta aí nosso vídeo, dê o like, inscreva-se se ainda não se inscreveu e compartilhe, deixe também seus comentários e orações, intenções, para que rezemos por você. meu irmão, minha irmã, fique em paz e que o Senhor sempre, sempre mais, te acompanhe. Graças a Deus.